A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, tudo bem? Estou procurando por Ghost City Meu GPS não pega por essas bandas Pá, guri, um tirinho de espingarda é logo ali na frente, uns 800 metros Obrigado, obrigado Oi, meu Jesus Sim, Cristin, o dia nem começou já tem cobrador chegando vou fingir que estou trabalhando, não vou dar nem trela que aí vai embora logo Ô, seu Rosário, tudo bem? Como é que você sabe que meu nome é Rosário? Vai estar escrito aí em cima da sua cabeça O que você quer? Eu comprei uma fazenda no leilão me disseram que a chave estava com alguém daqui Ah, sim, a fazenda de quem? Não, eu comprei do banco Isso, a fazenda de quem? De que? Não, de quem? Agora é minha fazenda Ah, a fazenda de quem? O nome do dono era quem? Ah, tá Fica ali à sua direita Vai seguindo aí Cuidado aí para não machucar Tá vendo? Aquele baga... Aquele... Com tanta fazenda por aí, por que o senhor comprou justo essa? Uma bela fazenda na beira da lagoa Um ótimo investimento Ninguém passa mais do que duas semanas ali E por que não? Essas terras são amaldiçoadas Ah, você acredita em maldição? Toda noite de lua cheia os espíritos vagam pela terra Vai procurar de almas para levar para além Ah, tá Tá bom A chave está onde? Não tem chave não Não tem nem porta Para que chave? E falando nisso, arruma as portas bem reforçadas, viu? Ah, tá Porque senão o espírito entra, né? Exatamente Ah, se tiver porta não vai entrar Continue zombando Aí, não liga para o senhor Rosário não Ele está meio pirado É, eu percebi mesmo Depois que os zumbis levaram os filhos dele Ele ficou assim E vocês também estão com essa ideia? Pelo amor de Deus Cuidado, hein? Ah, tá Pra mim ele não dura uma semana, velho Imaginava que isso aqui estava ruim, mas nem tanto Olha a porta Teia de aranha para todo lado Deve ser umas aranha imensas Pelo tamanho da teia Olha, um trator Será que está funcionando? Depois vou dar uma geral nele Colocar ele para trabalhar Vixi Aqui está pior ainda Pelo menos tem um resto de mercadoria aqui As ferramentas ali atrás É Uma boa limpeza Fazer isso aqui Vai começar a me dar lucro Olha a água desse lago Cristalina Isso aqui deve ter bastante peixe aqui Podia até abrir um pesqueiro aqui Para ganhar uns trocos Agora começar por onde, hein? Nossa, é tanta coisa que eu nem sei Podia ter chamado o Janu para me ajudar Bom Vamos à obra Gabiruta Pictures Television apresenta A fazenda de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Quem, meu Deus do céu? Tá Seja aqui Seja aqui